Oh sucesso, essa é a nossa menino! Com a posição do meu parceiro Bruno Machado e Arthur Dunes Oh menino da cabeça, a mão estourou de novo! Há muito tempo que eu venho falando As coisas não vão muito bem entre nós dois Chega não dá mais, vai continuar tentando Você não leva a sério e quer deixar pra depois Que eu fiz de tudo pra gente não estar assim Mas isso tá difícil, eu não posso mais suportar Parece que o nosso encanto chegou ao fim E por não me dá valor, vai ter que me deixar A propriedade é como o tempo que passou A gente quando pede é que dá valor Prefiro esquecer quem sempre me esqueceu Aí você vai ver em me perder Vai me perder Vai me perder Ou não me dá valor, vai me perder à toa Vai se arrepender E quando perceber que estou amando outra pessoa Vai me perder E quando perceber que estou amando outra pessoa Bora menino Eita, meu parceiro, a tua torneza O menino da cabeça, a bola, o meu parceiro, o Bruno Machado Copia e estoura, menino Há muito tempo que eu venho falando As coisas não vão muito bem Entre nós dois Chega não dá mais pra continuar tentando Você não leva a sério e quer deixar pra depois Eu fiz de tudo pra gente não estar assim Mas isso tá difícil, eu não posso mais suportar Parece que o nosso encanto chegou ao fim E por não me dar valor, vou ter que te deixar Amor perdido é como o tempo que passou A gente quando pede é que dá valor Prefiro esquecer quem sempre me esqueceu Aí você vai ver em me perder Vai me perder Ou não me dar valor Vai me perder à toa Vai se arrepender E quando perceber que estou amando outra pessoa Vai me perder Ou não me dar valor Vai me perder à toa Vai se arrepender E quando perceber que estou amando outra pessoa Vai me perder Ou não me dar valor Vai me perder à toa Vai se arrepender, e quando perceber que estou amando outra pessoa Vai me impedir, ou não me dá valor, vai me impedir a toa E vai se arrepender, e quando perceber que estou amando outra pessoa Eita menino, que valor antes de perder, porque depois que perder já era papai Ô musicão, essa estourou o paredão do chefe Toca menino, é o paredão que você respeita, menino é o do chefe Alô meu parceiro Dedela, em lavas da mancadeira, estourou Ô corrazão Está ficando incontrolável, segura sua mão Está ficando insuportável, nessa situação Você finge que não quer na frente dos outros, aí eu chego junto, cê não nega fogo Chega a ser até covarde da tua parte, confunde amor com amizade Que amizade é essa? Que tem beijo na boca, tem cobrança, tem ciúme Que se cria vergonha, dessa vez me assume É amor, é amor Que amizade é essa? Que tem beijo na boca, tem cobrança, tem ciúme Que se cria vergonha, dessa vez me assume É amor, é amor Quero ver se tem coragem, ninguém dá nem amor E tá ficando incontrolável, segurar sua mão Tá ficando insuportável, essa situação Você finge que não quer na frente dos outros Que aí eu chego junto, cê não nega fogo Pode ser até covarde da sua parte Confundir amor com amizade Que amizade é essa? Que tem beijo na boca, tem cobrança e tem ciúme E se cria vergonha dessa vez me assume Que é amor, que é amor Que amizade é essa? Que tem beijo na boca, tem cobrança e tem ciúme E se cria vergonha dessa vez me assume É amor, que é amor Que amizade é essa? Que tem beijo na boca, tem cobrança e tem ciúme E se cria vergonha dessa vez me assume É amor, que é amor Quero ver se tem coragem de gritar bem alto Com o sucesso Se forró de estilo menino Com o musicão Agora meu galeguinho estourou de novo Com o ligador a som raibundo A aguentação do parceiro é ver sonhando aí o som Com o menino estourou Com o alasão pra turma da calçada Com o menino Em licitação E agora em diante tá o meu coração Ele só vai aceitar A quem der zero despesa e cem por cento atenção É, você tem que aprender a lidar com a saudade Carente e ausente, carente de amor Hoje tu chora, a realidade foi tua maldade É, você bateu e voltou É como um espelho que reflete na cara A lei do retorno que você plantou É, você deu muito espaço pra concorrência Foi tola demais, não me deu assistência A um raqueiro abarconado que sempre te amou Agora vem com o meu isto Em licitação E agora em diante tá o meu coração Ele só vai aceitar A quem der zero despesa e cem por cento atenção Em licitação E agora em diante tá o meu coração Ele só vai aceitar A quem der zero despesa e cem por cento atenção Com o sucesso Meu parceiro Iris Pá Pela alba da região, menino E chorou de novo meu parceiro Iris 2020 Bom sucesso É, você tem que aprender a lidar com a saudade Ausente, carente e ausente de amor E hoje tu chora, a realidade foi tua maldade Que bateu e voltou É como um espelho que reflete na cara A lei do retorno que você plantou É como um espelho que reflete na cara A lei do retorno que você plantou É, você deu muito espaço com a concorrência Foi tola demais, não me deu assistência Ou aquele apaixonado que sempre te amou Agora vê como eu estou Agora vê como eu estou Em licitação E agora em diante tá o meu coração Ele só vai aceitar A quem der zero desprezo e cem por cento atenção Hoje é menino Se a porra estilou É o parceiro Luciano da Esporte Estourou de novo Falou meu parceiro Sergio Mariana da Pris Ô menino é pipoco Boa porrazão Ô sucesso Olha menino Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou Pela pessoa errada Como eu ia imaginar E no lugar do coração da princesinha Não existia nada Tudo bem Você tá me ensinando mesmo sem saber E é com teu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto com você Rara disso você deve entender Que o teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto com você Rara disso você deve entender Que o teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Olha menino Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou Pela pessoa errada Como eu ia imaginar E no lugar do coração da princesinha Não existia nada Tudo bem Você tá me ensinando mesmo sem saber E é com teu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver E é com teu desprezo que eu vou te esquecer E é com teu desprezo que eu vou te esquecer O nome dele é J.D. Divulgações Lá em ouro branco Estourou menino Oh porrazão Ao vivo Meu parceiro Bruno Estourado de Mangabeira Aredão Estiloso Varelinha Neucar Meu parceiro Arloni Lá em centro Oh sucesso Oh musicão menino Mercadinho São José Organização meu parceiro Manoel Ilma A moça Gilmarinha da Blitz Meu parceiro Oscar Estourou menino Meu orgulho caiu Quando subiu o álcool Aí deu vinho pra mim E pra piorar Tá tocando o modão de arrasar O chip no asfalto Tô tentando esquecer Mas o meu coração não entende De novo o beijão desse bar Apagando a saudade do querosene O beijão desse copa Abraçando as garrafas Olhe uma companheira nesse risco a faca Enquanto cê não volta Eu tô largado as traças Maldito o sentimento que nunca se acaba O beijão desse copa Abraçando as garrafas Olhe uma companheira nesse risco a faca Enquanto cê não volta Eu tô largado as traças Maldito o sentimento que nunca se acaba Tô tentando apagar A falta de você bebida na ameniza Tô tentando apagar fogo com gasolina Meu menino, meu parceiro Hélio Ferreira Divulga tudo aí, menino Meu nome dele é Bruno Estourado Meu orgulho caiu quando subiu o alto Aí deu rir pra mim E pra piorar, tá tocando o moldão de arrastar O chip no asfalto Tô tentando esquecer, mas o meu coração não entende E tô fechando esse bar Apagando a saudade do querosém Tô beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira, nesse risco a placa Enquanto cê não volta, eu tô largando as traças Audito o sentimento que nunca se acaba Tô beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira, nesse risco a placa Enquanto cê não volta, eu tô largando as traças Audito o sentimento que nunca se acaba A falta de você bebido na ameniza Tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 oh A falta de você bebido na ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 oh Pensando bem, vocês se merecem Mas a tua história não vai acabar bem Coisa que se faz, aqui se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma minigar Agora eu vou ligar pra ela A notícia é que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho E pra ficar contigo, baby, alô E tudo bem contigo Só lhe que pra perguntar Se foi divertido, me trair Fala por que a coisa estava aqui Quando ele sim, falou da lingerie Que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei, te poesiei Foi que eu errei Foi grata Pensando bem, vocês se merecem Mas a tua história não vai acabar bem Coisa que se faz, aqui se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma minigar Agora eu vou ligar Agora eu vou ligar pra ela Já a notícia é que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho E pra ficar contigo, baby, alô E tudo bem contigo Só lhe que pra perguntar Se foi divertido, me trair Fala por que a coisa estava aqui Quando ele sim, falou da lingerie Que eu comprei pra ti Quando que eu te dei, te poesiei Foi que eu errei Tô em carrega Meu parceiro cruz Sou publicidade E o menino estou Giliard e Floreste A pegada que vem conquistando E o menino estou A pegada que vem conquistando A pegada que vem conquistando Obrigado.